A construtora Ema entregou mais um grande empreendimento, o Chateau de Montparnasse. E como forma de boas-vindas, seus moradores receberam as chaves do seu novo lar, numa grande noite de festa que contou com o sorteio de um carro zero. Chateau de Montparnasse, mais uma obra de fino acabamento, entregue rigorosamente no prazo. Construtora Ema, há 30 anos construindo com a qualidade que você pode confiar. De muito trabalho, venham os sonhos. Legenda por Sônia Ruberti